Vou dar todas as vezes a fim de pegar os inimigos Vou matar de dar um tempo Deixa essa parte sujeira e ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora E vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Se você voou para a mão Pra fazer a cabeça penhar Se você voou para a mão Pra fazer a cabeça penhar É que o 281 foi afastado 16 e 12 não me assustou Não é uma muvaca desperta demais Todo óleo é um bicho perna Quando os homens da areia perna O couro come a toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora É por isso que eu vou apertar 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 Engrair Faltando dólar Mas my soul Só tentando que tuvenidos Eu ia deixar Eu não vou ficar A alma falando Eu tô passando a mão Mas não vou parecer Mas não vou permitir Mas não vou perché Amém. Amém.